O último dia do ano, eu vou nessa cidade, mas eu vou relatar um bom fato, que eu comecei já e depois parei, não sabia nem contê-lo em nada, mas agora vou em frente, essas histórias, segue essa história. Ontem à noite eu tava num bar que eu frequento sempre, que é de amigos, que eu adoro no local, quando eu vi um cara, um homem, puxar uma mulher, agarrar uma mulher, puxar ela pra perto dele, contra a vontade dela e falar um monte de as vezes. Isso me deixou louco, isso me deixou maluco, eu parti pra cima do cara, aí os seguranças fecharam em volta, isolaram o cara, o chefe da segurança veio falar comigo, eu expliquei a situação, era um absurdo que o cara tomasse essa liberdade. Aí os seguranças ficaram em volta do cara, o cara ainda mandando um recadinho pra mim, eu falei, bom, seguinte, se ele fica, eu vou embora do barco, o barco eu frequento há muito tempo, que eu adoro, porque só assim isso pode mudar. Eu vejo o Manaus recheado de recados, quando a mulher diz não é não, não adianta a gente ficar simplesmente nas palavras, quando tem uma situação dessa, tem que tomar uma atitude, esse vagabundo tinha que ser tirado, imediatamente retirado do local. Ele ficou, eu saí e avisei a gerência porque eu estava saindo e que a próxima vez que eu fosse esse local que eu amo, que tenho amigos e que acontecesse algo assim, eu divulgaria o nome do barco. Isso não pode acontecer, não adianta quando acontece algo assim, você aliviar e assoprar não, tem que botar um vagabão desse pra fora pra que todos os outros possam se espelhar e dizer, meu Deus, aqui as coisas, a mulher é respeitada. Não adianta a gente estar fazendo campanhas ou não, e quando acontece uma situação, a gente aliviar e assoprar, mulher não é objeto.